E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa, mas não tô tão de boa não. Mano, hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que um tempo atrás eu recebi uma visita aqui no portão de casa e essa visita foi um vizinho que mora aqui na minha rua. Esse vizinho pegou e veio aqui em casa, veio reclamar, ele veio falar que não gostava do som das motos e não gostava que eu passava ali na rua com menina na garupa. Eu acho que o cara não deve gostar muito da Letícia, porque a menina que eu passei na frente da casa dele é a Letícia. No dia que eu levei a Letícia pra andar na minha nova moto, a MT-09. E esse vizinho chegou aqui na frente, mano, reclamando, metendo o pau em mim. Falando que eu fazia barulho, falando pra mim arrumar outro emprego. O cara embaçou com o meu trampo no YouTube, você acredita? Ele falou pra mim arrumar um emprego diferente, um emprego de bater cartão e não fazer vídeo. Eu falei, mano, vai cuidar da sua vida, por favor. Tipo, esse vizinho, ele chegou aqui e reclamou um monte de coisa. Tipo, geralmente o vizinho tem reclamação assim por causa de negócio de festa, por causa de coisa desse tipo. Não porque o cara carrega uma menina na garupa da moto. Você vai entender o que esse cara tá querendo dizer. E o lance é o seguinte, ele veio ali, ele reclamou, ele falou um monte de coisa. Eu falei pra ele, ó, mano, o seguinte, tô aqui, tô fazendo minhas coisas, tô de boa. Não tô incomodando você e não tava mesmo incomodando ninguém. E ele pegou e me ameaçou, falou que ia chamar a polícia, isso e aquilo. Eu falei, beleza, pode chamar. Pode chamar porque, mano, aqui tá tudo tranquilo, a gente tá aqui em paz. E o que tá acontecendo hoje é um negócio bem estranho. Acontece que o seguinte, eu recebi um bilhete, igual aquele bilhete que eu recebi do vizinho. E esse bilhete, pelo que eu vi aqui, foi escrito pelo filho do vizinho. Ele deixou um bilhete, pegando e marcando o horário comigo, falando que ia vir aqui na frente, que queria conversar comigo e tava escrito que é o filho do vizinho. Eu fiquei pensando, falei, mano, quem que é o filho do vizinho? Pronto, só isso que faltava. Tipo, galera, eu acabo entrando em cada confusão, tem hora que, mano, que nem eu acredito. Eu falo, mas não tá certo, não tá certo esse negócio, sabe? E ele deixou o bilhete ali, falando que ia estar aqui duas e meia. Eu peguei e falei, beleza, então, né, mano, tá vindo aqui, vai ter que gravar. O cara quer vir aqui na minha casa, eu posiciono as câmeras mesmo, não tem conversa. E o que é que eu fiz? Eu já fui, já posicionei duas câmeras ali na frente, pra na hora que ele chegar, a gente conseguir gravar tudo. Mano, vamos ver o que é que o filho do vizinho quer, vamos ver o que é que ele vai falar pra mim. Eu não sei, às vezes ele pode até acompanhar o canal, ser algum inscrito. Mas, enfim, tô bem ansioso pra dar o horário, pra gente ver o que esse menino quer. Porque, mano, deixar um bilhete e marcar o horário ali na frente, isso não é coisa de gente normal, não. Não é normal. Ó, como vocês podem ver, é duas horas da tarde agora. Então, tipo, a gente tem aí meia hora. Vamos esperar ele chegar. E na hora que ele chegar, meu irmão, a gente vai ver aí de qual que é. Sério, eu quero ver, mano, o que que tá rolando. Porque, tipo, eu tô confuso, tô confuso, beleza? Bom, vamos esperar ele chegar aqui agora. Só lembrando de uma coisa. Pra você que não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal ainda, corre lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, loja021.com.br. Garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos descer lá embaixo. Vamos esperar o interfone tocar. E na hora que tocar, meu amigo, a gente vai sair pra fora. E vamos ver aí o que que tá rolando. Vamos lá. Dois Mil Anos Depois Opa, e aí, você que é o Guilherme? Eu mesmo. Tranquilão? Tranquilo. Suave na nave, doido? Tranquilo. Beleza. E aí? Vale. Beleza? Oita, Pedro, foi mal, velho. O que que tá acontecendo aí, velho? Quer entrar aí, tomar uma coca aí? Não, não, eu ainda não quero ir. Quer dar o tibu na piscina ali? Não, não, tranquilo. É? Então, parceiro, eu vim... Faz tempo que você mora aqui, ou não? Faz, faz uns dois anos, três anos. Dois anos? Caramba, quase mesmo tempo que eu, então. É, como, louco? Não faz nem três mil que você mudou aqui. Ô, falou, sai mais ou mais, rapaz? E aí, velho, o que que você colocou de boa, tio? Tipo, sai de boa aqui, velho. Que que tem, eu quero que você calma, tranquilidade. Você é de boa, não sai muito? Não, eu sou de boa, fico só em casa. Eu vi que você deixou o bilhete aí, aconteceu alguma coisa de errado. Deixou o bilhete. Meu pai já veio aqui uma vez reclamar do capital. Seu pai é aquele que veio aqui? É, ele mesmo. Rapaz, eu dei bebo aqui, irmã. É, bebo é do pai. Rapaz, você olha, abriu-me. É, tinha na minha cara, meu pai nem bebe. Feio o bapho da boca, diz que são cachaça, irmã. Pô, meu pai nem bebe, porque você tava bebe. Sei, eu chegou aqui arrumando entrevista. Até você, que tô todo dia conversa aqui, menina. Balada, beleza pra sua cara. Você não gosta de mulher? É. Não é dedo, não. Você não gosta de mulher, não? Eu gosto de mulher, mas eu gosto de mulher. A minha mulher, não, putaria. Putaria que eu estar aqui no colar, não. efeira essa porta a gente vai passar agora o trabalho em casa e daí que também a vida da sua ele tem que ser uma hora de uma eu tenho uma coisa que eu vou levar na sua casa e mesmo a coisa eu vou levar a sua casa gastando energia na sua casa água pedindo alguma coisa para beber mas a criança aqui se você não leva em consideração não? não, mas aqui tá de boa igual falei pro seu pai lá que chegou aqui muito louco aqui ó chegou aqui doido e peguei e falei pra ele não tô fazendo peça mas eu não gosto de gravar meu vídeo aqui que tá de boa entendeu? não tenho coragem de falar isso na minha cara meu pai nem bebe parceiro chegou muito louco aqui tio chegou muito louco ele nem bebe o que você tá falando que ele tá louco aqui? ele que chegou aqui e chegou assim ó o homem bebe remédio você tá falando que ele bebe? que jeito parceiro não sei se é bem assim não se é bem assim não vai ficar a dica aí obrigado aí fica a dica aí tio eu vou ligar pra polícia beleza? já falei pra ligar pro Batman liga pra Guilherme Maravilha pra quem quiser tá tirando né tá tirando né tá tirando né mas isso aí não vai ficar assim não você pode enxergar calma aí eu tô falando com você ué por que você tá fechando aí? você quer entrar? não eu não quero entrar mas por que você tá fechando aí? quer assistir Netflix comigo ali abraçado? então que você quer ver cantando na minha casa tio deixa o bagulho aberto tô conversando com você você pega e vai pegar e fechar o portão você tá com medo agora? eu não bebo eu não bebo minha família não bebe você também tá louco? minha família inteira não bebe você deixa o bagulho aberto tô conversando com você então eu não sei o que é que é o que é que é o que é o que é o que é o que é se você não tem coragem de olhar na minha cara para conversar então vai, você quer andar de xj aí? aqui é andar de xj parceiro acho que eu li que você aqui tá cortando de gira aqui ó você quer andar na garupa? você tá aqui alugando não? olha minha cara, olha minha cara, olha minha cara olha minha cara, olha minha cara não deixa entrar na minha casa pra ver minhas coisas aí o negócio é o seguinte, se não acabar isso aí eu vou ligar pra polícia, beleza? vamos fazer o seguinte, eu vou levar um iscão lá pra sua casa lá aqui eu não bebo, já falei que eu não bebo eu não bebo olha o meu parceiro olha minha cara tá tirando com a minha cara né não tem um bafo não eu decidi, eu tô morando aí igual seja você vai parar com essa fita aí, ou não? ou eu vou ter que tomar providência? de andar de moto? andar de moto você pode andar sossegado, agora fazer isso aí que você faz eu quero isso, você fale com isso vou viver minha vida de xj beleza? tchau então depois eu mando um Jack Daniels lá pra você tá? é Jack a verdade é que joga né? muito estranho, tipo não tava com cara de quem tava normal sabe? é meio complicado a gente pegar e entender isso aí mas enfim, o lance é o seguinte, eu não sei o que é que o pessoal tá embaçando com as motos entendeu? porque eu não fico cortando giro aqui dentro de casa vocês podem ver que não tem nenhum vídeo deu acelerando a moto com força aqui dentro de casa, não tem nenhum vídeo então fica meio assim, a gente acreditar no que ele tá falando, sabe? mas vamos continuar, afinal essa casa aqui é alugada, eu não posso sair daqui agora e eu aluguei essa casa com o princípio da gente gravar vídeo então meu amigo, não vai ser a vizinhança que vai fazer a gente parar de gravar nossos vídeos pro YouTube e ainda mais agora, postando dois vídeos por dia um 11 horas da manhã e outro 5 horas da tarde, não vai rolar vou tentar tomar um pouco de cuidado né? vamos tentar sair com a moto desligada né? pra não ligar a moto, porque deve tá incomodando ligar a moto não pode ligar a moto, até a MT pelo jeito tá incomodando, sabe? porque o dia que o pai do menino veio aqui reclamar que eu tava andando com o menino na garupa de moto eu tava com a Letícia da MT, não tava na XJ fazendo barulho então já começa a ficar meio duvidoso esse negócio aí e bom, por hoje é só, eu vou encerrando esse vídeo por aqui eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam se vocês acham que realmente eu posso tá errado ou não comenta aí que eu vou tá de olho, beleza? e lembrando pra você que não é inscrito ainda no canal se inscreve aqui porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? bom, vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima em É Nóis, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau